O interior do Mato Grosso é conhecido pelas grandes produções de grãos e pela pecuária, mas quem apostou na lavoura de frutas também está se dando bem. Que o diga esse produtor de goiaba que você vai conhecer agora. Estamos no interior de Mato Grosso, mais especificamente no município de Campo Verde, aproximadamente 104 quilômetros de Cuiabá. Por aqui, onde plantações se estendem até onde os olhos podem ver, encontramos a história de Lucivaldo. Eu vi a necessidade de falta de frutas aqui no estado. Como eu sou lá da região do Pernambuco, Petrolina, que mexe muito fruto de cultura, eu falei, vou conseguir comprar uma terrinha e vou plantar, investir em frutas. E aí a goiaba é uma que dá uma renda boa, o custo dela não é alto, facilidade de você manusear, mexer com mão de obra, pouca mão de obra. E aí eu tentei e consegui produzir a goiaba aqui no Mato Grosso. Ele acompanha todo o processo bem de perto, do plantio até a colheita. Tudo isso para garantir que a mercadoria chegue com qualidade nos mercados e nas feias. Esse ano foi um ano bom, né? A gente conseguiu produzir, vender toda a produção. Primeira safra, produzir até bem, né? Segunda não vai ser muito, mas vai tirar um. A produção dela vai dar de tirar a despesa e sobrar um dinheiro ainda. As goiabas de Seu Lucivaldo não demoraram muito para ultrapassar as fronteiras aqui da região. Com uma doçura incomparável e excelente qualidade, conquistou e vem conquistando cada vez mais corações e paladares do povo matogrossense. O povo está achando bom porque toda fruta vem 80% dos outros estados. Então, aqui dentro, que nem a gente coloca para a Baixada Cuiabana, Campo Verde, Primavera, Rondonópolis, Jaciara, todas as regiões aqui pertinho, até uns 200 quilômetros, a gente manda goiaba. Então, o pessoal, pelo menos aqui da região, já conhece o produto, sabe que é bom, tem qualidade. Lucivaldo explica que ele produz dois tipos de goiaba. Eu trabalho com a verdosa, que é para o comércio, mercado, mercearia, feiras. E trabalho com a madura, a que sobra da semana que colhe. Aí a gente coloca tudo nas fábricas de polpa. Está entregando direto, fazendo a polpa direto aqui no município, para a nossa cooperativa. A gente tem uma cooperativa aqui, Copessaf, que faz entrega para o merendo escolar. Aí eu consegui colocar essa polpa direto para o merendo escolar. A gente já está beneficiando ela já. E essa história de seu Lucivaldo é mais do que sobre o cultivo de goiabas. É um testemunho vivo de como a paixão, aliada a práticas sustentáveis, podem florescer e influenciar positivamente uma região inteira. Mostrando que Mato Grosso pode ser o estado da produção de frutas deliciosas. Mato Grosso.